Bem, beleza galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Mira News. Um vídeo rápido, curto, mas para deixar os meus inscritos bem informados. Vamos ao vídeo. Então, meus guerreiros e minhas guerreiras, o nosso querido exterminador do futuro, Ardol de Schwarzenegger, de 74 anos, se envolveu em um grave acidente de carro na sexta-feira, dia 21, em Los Angeles. De acordo com o site TMZ, o veículo em que ele estava caputou em cima de outro, depois que ele avançou o sinal vermelho. A publicação afirma que o ator e ex-governador da Califórnia passa bem. No entanto, a motorista do outro carro se feriu gravemente. Testemunhas dizem que a cabeça dela sangrou muito e uma ambulância foi chamada para levá-la a um hospital. O ator dirigia por volta das 17 horas, horário local, quando perdeu o controle da direção. Ele se chocou contra um outro carro no qual estava a mulher que ficou ferida. O veículo dele virou por cima do outro e ainda atingiu um Porsche que estava do outro lado. Ainda segundo o site TMZ, afirma que fontes policiais acreditam que ele foi o culpado pelo acidente, já que o semáforo para virar à esquerda ainda estava fechado. O acidente poderia ter sido pior caso os icebergs do carro do ator não tivessem se acionado. Pessoas próximas ao ator que não se manifestou publicamente sobre o assunto disseram ao site que ele ficou muito preocupado com a mulher ferida. Ainda segundo essa fonte, ele deve procurá-la pessoalmente para saber se ela ficou bem. Pessoalmente, galera, minha opinião, esse ator, o ex-terminador do futuro, é da minha época. Cara, eu sempre admirei o trabalho dele, sempre achei um cara humilde, um cara que batalhador, venceu tudo na vida, ganhou tudo, conquistou tudo na vida. Só faltou realmente a cereja do bolo, que seria ser presidente dos States. Porém, infelizmente, por ele não ter cidadania 100% americana, ele não pode se candidatar a presidente. Mas é um cara que eu admiro muito e, com certeza, ele, apesar da falha dele ali, do erro, ele vai, sim, com certeza, procurar a mulher que se feriu, vai ver se está tudo bem com ela, né? Esse foi mais um conteúdo do canal, espero quem goste. Deixe o like, compartilhe. É nóis! Tchau! Tchau! O que é isso?